Bruna Queiroz novamente aqui no Santa Cruz Online Estou num lugar muito peculiar para os traídos Estou no Bregaribe, décima primeira edição do Brega Bregaribe, meu amor Ano passado estive aqui Aprontei 11 poucas Mas esse ano eu vou detonar no Bregaribe Vem assim, bora A senhora tem 20 anos por aí, né? Eu tenho 52 anos, eu adoro o Bregar Bregaribe, é a coisa mais importante Faz coroa Faz coroa também são amadas, meu amor Com certeza Aqui se chama Judita Central de Feira Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Pronto Oi Eu estou com dois sofredores, talvez Dois foram em junho? Sofredor So não, sofredor não, meu filho Então o senhor só vem curtir e ir atrás das novinhas, tipo eu? Com certeza, é lógico Hoje é o dia de fazer, aproveitar e valer a pena o Bregaribe, meu filho E você, está sofrendo por alguém hoje? Estou Está por quem? A minha esposa que está em casa Ou sim, não trouxe ela por quê? Corre o risco de eu não dormir em casa hoje De qualquer jeito vai sofrer aí um negócio Então, bom Bregaribe para vocês Boas doses E bora-se embora curtir esse brega A 11ª edição do Bregaribe também trouxe artistas renomados no nome do Brega Tais como eles, Labaredas, Alar dos Teclados e cantores da nossa terrinha, regionais E já estou aqui falando com ele, Mitó, da banda Labaredas Tudo bem, senhor? Tudo ótimo, graças a Deus Já estamos no local do show Daqui a pouquinho estaremos fazendo ali Brega para a rapaziada Tem muito corno aí, que eu estou sabendo E vai todo especial para essa rapaziada maravilhosa Porque é pouco Para todos os cornos, prestar muita atenção No show que vai rolar aqui Porque tem música para todo tipo de corno Vem todo mundo para cá curtir Labaredas A gente está prestigiando a banda Labaredas Aqui em Santa Cruz, pela primeira vez? Segunda vez E sempre que viemos a rapaziada recebe a gente muito bem É... Canta um pouquinho do sucesso de vocês, Kelly E eu sei que vocês fizeram essa música para mim, entendeu? Bruna Kelly, mas... Enfim, eu sei que vocês já pensavam em mim futuramente Então pode cantar um pouquinho? Então, para você Oh, Kelly Oh, Kelly Você é pra mim E estou com ele novamente O mais chifrudo da festa Olá, Próximo, tudo bom? Oh, Bruninha, tudo bem? E você? Está bem também? Eu estou bem, mas parece que o chifre cresceu do ano passado para cá O que é isso? É... O chifre, que é chifre, ele nunca para Sempre cresce Não vem me dizer que você não entende de chifre Que existe no ar o quê exatamente? Isso, Hamilton Aliás, Bruna O chifre e a ponta só dói para quem não assume, viu? Mas e aí? Décima primeira edição do Bregaribe A emoção, a expectativa, como é que está? Oh, Bruna, muito boa Muito boa Um abraço pessoal do Santa Cruz Online Rapaziada aí da Polo Avante, um abração E pessoal, Bruna É o trabalhador Décimo primeiro ano Permitido pelo criador E é a festa que tem a essência do trabalhador brasileiro Você já levou galha, Bruna, alguma vez na vida? Prefiro não comentar Corta isso, produção Estou com ele Junho É muito demais, Junho É Junho Olha, o senhorito é o pai da senhorita Isso E o senhor O senhor não tem coração Trazendo uma menina tão jovem para sofrer Ela tem que se acostumar Para ela ficar crescendo, sabendo o que é um brega Sempre veio para o Bregaribe? Com certeza Virou tradição o Bregaribe Houve boatos que a senhora já sofreu muito no Bregaribe? Acho muito bom Mas já chegou a sofrer mesmo? Muito Oi Oi Mulher Eu falei com teu pai Juninho Juninho Trouxe tudo tão novo para sofrer Tem que trazer Não tem que crescer Ele disse que era para tu ir se acostumando com os bregas e a sofrência da vida Não tem que crescer, tem que trazer E é isso O Bregaribe é para a família Para casal Para solteiro Para largado Não é para todo mundo O Bregaribe é o Bregaribe, meu amor Você tem que respeitar E essa foi a décima primeira edição do Bregaribe Maravilhoso, animado, sofrente Enfim, foi maravilhoso Até a próxima Bruna Queiroz Para o Santa Cruz Online Olha só Vamos ver Vem para o Noah Vem para ele Volvemos Vamos ver